Flamengo, estou sempre contigo, somos uma nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. É isso aí, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Pelo Flamengo, ao pré-jogo do canal Tudo Pelo Flamengo. Estarei sempre contigo, Mengão. Hoje, último jogo do Flamengo no ano, no Maracanã, diante da torcida. O Maracanã vai estar lindo, 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 lindo. Até ontem já tinham sido vendidos 55 mil ingressos para a torcida do Flamengo. Ah, antes da gente prosseguir, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Seu like é muito importante para todos os nossos vídeos. Aciona a notificação do sininho e vamos junto! Nação, seguinte, 37ª rodada, começando para o Flamengo hoje, às 20h, no Maracanã. Flamengo e Havaí. Os dois times já estão com os destinos já traçados. O Flamengo já é campeão brasileiro, é apta campeão brasileiro. Havaí já está rebaixado. Então, vai ser um jogo bonito, no sentido de festa. A torcida abraçar o time, o time que está se preparando para o Mundial. Tem algumas comemorações que a torcida vai fazer para esse jogo. O Flamengo, como eu falei, já é campeão. Então, assim, vai estar muito bonito o Maracanã. Estarei lá, fazendo parte dessa festa. O Flamengo que não perde há 28 jogos. Num todo são 28 jogos, 23 jogos no campeonato brasileiro. Tem um turno inteiro que o Flamengo não perde. Última derrota do Flamengo, dia 4 de agosto, para o Bahia. Fora de casa. E nesse confronto, Flamengo e Havaí, no último jogo, o Flamengo venceu por 3x0 no Mané Garrincha. A equipe do Havaí. E uma informação, né? O Flamengo ainda não perdeu no Maracanã. Não perdeu nesse campeonato brasileiro no Maracanã. Um, como é que se diz? Um fator muito forte para esse título do Flamengo. Tá? O Flamengo ganhou muitos pontos no Maracanã. O Flamengo só tem 3 derrotas ao todo no campeonato. E nenhuma no Maracanã. Então, assim, o Mister vai definir os titulares um pouco antes da partida. Só que a gente sabe que o Mister não é de poupar jogadores. Tá? Não é de poupar. A gente já sabe que o Bruno Henrique vai ser poupado e que tá com dores. Tá com incômodo muscular. Então, a gente já sabe que o Bruno Henrique não vai jogar. E o Pablo Mari, que vai ser poupado aí, que tá resolvendo uns problemas. E é o terceiro jogo que o Pablo Mari tá poupado também. O Pablo Mari que vinha numa batida muito grande de uma partida atrás da outra pelo Flamengo. Então, tudo isso pensando no Mundial. Vitinho, suspenso. Vitinho não joga. Tá suspenso. Cartão amarelo. Terceiro cartão amarelo. Pendurado nós temos Rafinha, Diego, René e Tuller. Tá? São esses jogadores do Flamengo que estão pendurados. Base... Assim, a gente tem uma escalação. Daqui a pouco deve sair a escalação do Flamengo. Mas a gente tem aí um provável... A gente só vai saber quando o Mister lançar. Mas só tem um provável time que seria Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Rodolfo, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, René, que o Bruno Henrique não vai jogar, e o Gabigol. Esses são os prováveis. A gente só vai ter certeza mesmo quando o Mister lançar. Beleza? Galera, por parte do Havaí, o Havaí não tem muitas pretensões nesse campeonato. O Havaí, ele que tem apenas três vitórias no campeonato inteiro. Fez apenas 17 gols no campeonato inteiro. Havaí, que tem 68 pontos, né? Atrás do Flamengo. A menos que o Flamengo. Na última colocação, o Havaí tem 19 pontos só conquistados no campeonato inteiro. Então, assim, não tem muitas pretensões o Havaí. O técnico do Havaí tem várias baixas no time. E duas importantíssimas, né, pra eles, que são, no caso, o Léo e o João Paulo, que estão suspensos. Então, o Havaí, além de estar na última colocação, vem com vários desfalques pra esse jogo. Então, vai ser um jogo mesmo, assim, mais pra, 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 pro Flamengo testar algumas coisas, né? Abraçar, a torcida abraçar, o time abraçar. Vai ser o último jogo, como eu falei, no Maracanã. E o Flamengo pensando já no... Depois o Flamengo joga domingo contra o Santos. Aí acabou o campeonato brasileiro pensando já no Mundial. Contra o... Ou a esperança da Tunísia. Que é a semifinal. Depois que a gente vai pensar se pega o Liverpool ou não, se eles vão passar ou não. Então, esse jogo é um jogo... É um jogo... Pra cumprir tabela... Ah, é importante. Flamengo conquistar uma vitória também é importante. Chega a 90 pontos. 90 pontos no campeonato. Flamengo tem 87. Então, é isso, nação. Ah, o árbitro de Goiânia. O senhor Jefferson Ferreira de Moraes. Um árbitro, né? Não tão conhecido pra esse jogo. Um jogo tranquilo de se apitar. E é isso. Vambora, vamos junto, tá? Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Aciona a notificação do sininho. Vamos junto para esse jogo que... Vai ser um jogo bonito de se ver. Beleza, nação? Vai pra cima deles, Flamengo. Um abraço do Marquinho. Daqui a pouco estamos chegando no Maracanã. E vamos que vamos.